Alguém vai te valorizar, prepare, porque vai ter valorização, alguém vai dizer que sem ti não consegue ser feliz, prepare, porque às vezes em meio a confusão que houve aqui para nós, em meio a confusão que houve, a contenda, você sabe o que Deus está falando? Alguém disse que não precisa de você, aí Deus vai mover, Deus está criando a situação para a pessoa vir até a ti e confessar, aleluia, que precisa de você. Prepare, você que está aí triste, dizendo, Senhor, alguém me machucou com palavras, e outras se juntaram com família, se juntaram com amigos falsos, para te humilhar, mulher, para te deixar lá embaixo, Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que toda decepção está caindo por terra, e você vai dar a volta por cima, porque é determinação de Deus, prepare para se alegrar na terra, porque Deus está abatendo os mexeriqueiros.